Que outros tratamentos assim, tu diria que são bons pra TDAH? Tipo, fez esse mas tem algum alternativo, sei lá, terapia Não tem, cara, vamos lá Perceba que nenhuma dessas terapias que eu fiz curou o meu TDAH E nada cura Ah, mas eu não quero dar, por exemplo, tem uns remédios que vende por aí não é remédio, porque remédio só vende em farmácia, se você acha qualquer coisa, qualquer produto que vende na internet não é remédio, é suplemento, suplemento você pode vender na internet, você não compra ritalina pelos correios, pelo Amazon, entendeu? Isso aí é sua farmácia mesmo Agora, ah, eu vou comprar uns negócios assim, que é tipo, às vezes ômega 3 e tudo, cara, tudo isso melhora um pouquinho alguma coisa Sabe o que eu acho? É um placebo, mas eu acho que é o seguinte cara, existe muito diagnóstico errado pra TDAH porque, se o profissional não tiver o olhar clínico muito apurado um faro muito bom o cara vai te dar TDAH só porque você é agitadinho porque, às vezes, o cara teve uma cadeira ali no curso todo superior dele que falava um pouco disso e tal e aí o cara... Cara, e aquilo que o Wesley, nosso querido amigo sempre fala, velho tu dorme mal, mano no outro dia, tu não vai produzir tu não vai produzir e ninguém dorme bem todo mundo dorme mal igual lixo aí no outro dia procrastina come merda se alimenta mal então tem o TDAH não, você pode realmente ter e esse negócio vai piorar os teus sintomas mas eu acho só vai descobrir isso só vai descobrir depois então o que eu acho? por exemplo existe umas brigas muito tolas na internet envolvendo o assunto TDAH por exemplo ah, não mas eu fiz uma medicina integrativa de não sei o que eu tô dando um exemplo, tá? sendo isso o nome correto é esse aí eu tomei um... eu acendi um incenso tomei um chá de não sei o que e melhorou cara eu acho você não tem TDAH é tipo assim a pessoa briga porque foi diagnosticada com TDAH e curou com um incenso mágico mas na verdade a pessoa não tinha isso então ela quer convencer você de que o incenso mágico cura o TDAH mas na verdade você não tinha TDAH e você fez outra parada que tirou tua ansiedade e você com menos ansiedade você voltou a produzir você tá entendendo? então assim chega a ser cansativo porque quando abre essas discussões na internet eu não gosto nem de participar não sou muito de polêmica não mas assim eu acho que vai ter muita gente que não tem isso mas o TDAH não tem cura? não, não tem cura a tua química cerebral ela pode amenizar ela ameniza alguns sintomas inclusive na fase adulta por exemplo a hiperatividade eu sou do tipo combinado eu tenho desatenção e hiperatividade extremamente forte mas a hiperatividade reduziu muito dos 25 pra cá né e isso é é comum se você olhar nos nos livros nas literaturas que fala sobre o TDAH é comum que alguns traços vão sendo amenizados ao longo do tempo mesmo mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte o TDAH ele não tem cura existem tratamentos que é o tratamento convencional mesmo a medicação combinada o lifestyle é o melhor também porque é tipo assim você fazer atividade física ter uma higiene do sono não comer porcaria vai melhorar qualquer ser humano mas se você tem TDAH vai te melhorar também entendeu então isso somado a uma terapia semanal que te ajude de verdade e a um medicamento correto é o tratamento padrão ouro mas quando as pessoas vêm com esses tratamentos alternativos e aí que tá eu não sou contra por quê? porque mesmo que a pessoa não tenha o TDAH mas acha que tem fez um laudo com o doutor Chapatin aí o doutor Chapatin deu TDAH pro cara nem olhou pro cara não, você tem TDAH toma aqui seu remédio se o cara faz um tratamento vamos supor até com óleos essenciais que é uma parada que eu já fiz e que ajudou um pouquinho e aquele óleos essenciais ali melhora pra você ter um sono melhor que faz você adormecer cara, se você se você teve um olho essencial que fez você adormecer e o seu sono melhorou no final da conta você teve um ganho então não dá pra dizer que ah, isso aqui é psil da ciência isso aqui é psil da maluquice mas pode ter um efeito placebo absurdo envolvido também pode também e funcionou eu tô falando assim cara, você tem que tentar o que funciona obviamente você não vai fazer maluquice mas tipo assim tem um profissional por trás tem alguém que tem um um CRM uma responsabilização por trás tá, então tá atenta agora eu não fico insistindo também ah, eu tomei lá por exemplo o ômega 3 tem muita gente que fala que só o ômega 3 melhorou o TDAH da pessoa quando fala isso na minha opinião pessoal a pessoa acha que não tem TDAH é placebo é placebo eu já tomei eu já tomei 50 milhões ômega 3 dizem que até pra tu sentir alguma coisa sei lá quantos dias quantos dias eu tomo um dia eu já fico inteligente no outro exato então pra você entender eu mesmo já tomei não senti nada mas eu tô falando assim as pessoas tem que ir tentando agora elas não podem também bater o martelo que deu certo pra mim vai dar certo pra você tenta isso aqui como que tu acha que tu pode diferenciar uma pessoa que tem TDAH da que acha que tem tipo assim olha eu acho eu acho o seguinte isso aqui também é um achismo meu porque se você olhar na literatura e nos livros a literatura não nega que o TDAH não tenha cura por quê? alguns livros dizem assim em alguns casos você pode nascer com TDAH e reduzir os sintomas dar uma sumida tipo TDAH leve aí os sintomas darem uma sumida na fase adulta do tipo assim não tenho mais mas não pode ser da pessoa se enquadrar num emprego numa vida tão perfeita que pra ela mano ela achou o bagulho que prende a atenção dela exato é isso que eu penso também porque o que acontece a própria medicina os próprios cientistas que estão criando livros fazendo literaturas e avançando os estudos pro TDAH nem sempre são pessoas que tem TDAH elas vão muito assim o que o paciente respondeu qual foi o meu estudo clínico aqui qual foi o meu meu tubo de ensaio o que eu fiz aqui que deu certo ou não deu e vai tirando conclusões parciais ou não então assim sabe o que eu acho exatamente isso a pessoa tem um TDAH leve na fase adulta ela perdeu a hiperatividade foi reduzindo a hiperatividade se encontrou num job ali no emprego que dava bom pra ela e beleza não é que o TDAH saiu mas ele ficou tão fraco que não chega a atrapalhar o seu dia a dia muito bom esse corte né pô dá uma moral velho deixa o like se inscreve e aí Obrigado.